Estudos revelam estimativas assustadoras sobre a população de rua no país. O Brasil possui aproximadamente 220 mil pessoas que vivem nas ruas. E tudo indica que a situação piorou durante a pandemia. Em Santa Catarina, o cenário não é diferente. Por esse motivo, a Comissão de Direitos Humanos vai promover uma audiência pública virtual sobre um projeto de defesa, orientação e apoio aos moradores de rua. A pedido do deputado Márcio Sopelsa, o programa, chamado Força-Tarefa, será apresentado aos parlamentares na segunda-feira, às 5 horas da tarde, e poderá ser acompanhado ao vivo pela TVA e pelo canal da TV no YouTube. Com o objetivo de articular a integração dos órgãos governamentais e entidades da sociedade civil para o resgate da cidadania, o projeto tem a missão de criar oportunidades e reintegrar à sociedade as pessoas em situação de rua.